Hábitos alimentares inadequados e estilo de vida sedentário tem contribuído para deflagrar uma doença que se tornou epidemia no mundo. A obesidade infantil aumentou expressivamente nos últimos anos. Estima-se que dois terços de todos os brasileiros estão com sobrepeso ou sofrem de obesidade. Com esse tema, a Liga Pediátrica da Unisul, a PET, realizou na noite desta segunda-feira a primeira jornada pediátrica. A gente observou que tem uma grande quantidade de pacientes obesinhos. Uma grande demanda desses pacientes e que existe a necessidade de a gente estar estudando e se inteirando mais sobre o assunto e sobre outras alternativas de estar ajudando essas crianças e as famílias principalmente. O evento foi voltado para os alunos do curso de Medicina e contou com três palestras. Com o tema Obesidade na Infância e Adolescência, a doutora Rosemarie explicou que a prevenção ainda é o melhor remédio. Hoje a obesidade é a doença que mais cresce no mundo. E com as crianças obesas a gente tem uma perspectiva de adultos obesos de uma população muito mais doente. Então a prevenção é importante. Outro assunto abordado foi a relação entre obesidade, déficit de atenção e enxaqueca. A gente considera o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que acomete 10% de todas as crianças, enxaqueca que acomete 17% de todas as crianças e obesidade que agora está atingindo níveis também próximos dos 20%. E a gente consegue entender através da neuropediatria que essas três condições estão altamente relacionadas. De acordo com o neuropediatra, nos últimos 20 anos, as taxas de desnutrição foram diminuindo. Por outro lado, os níveis de obesidade têm crescido. Características hereditárias e má qualidade da alimentação são responsáveis pela epidemia. Hoje em dia a gente consegue observar que as porções estão maiores, os cheeseburgers estão maiores, a Coca-Cola vendida está maior. Então basicamente os aspectos alimentares são extremamente importantes. A equação é simples. A gente está comendo mais e gastando menos.